Você quer pedras, pedras para jardim, piscinas, revestimentos, não importa a finalidade. Falou em pedras, é pedras quinzinho, porque pedras quinzinho é tradição no comércio de pedras. Atendendo todo o norte catarinense, Jéssica, bom dia. Bom dia, Fábio. Aqui nas pedras quinzinhos temos todos os tipos de pedras para atender a sua necessidade. Entregamos também no conforto da sua casa e na sua obra. Pedras quinzinho para esta semana está com uma liquidação de ponta de estoque. Isto mesmo, liquidação de ponta de estoque. Para esta semana, lajota de cimento ladrilho de R$ 40,00 o metro quadrado por apenas R$ 15,00. Só R$ 15,00 o metro quadrado, mas atenção, é ponta de estoque. Quem chegar primeiro leva. Ligue, mande mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas da Pedras Quinzinho. Que para esta semana também, na liquidação de ponta de estoque, tem revestimento de tijolo cerâmica de R$ 75,00 por apenas R$ 45,00 o metro quadrado. É liquidação de ponta de estoque. Quem chegar primeiro leva. Porque Pedras Quinzinho é tradição no comércio de pedras. Porque Pedras Quinzinho é quantidade, é variedade, é qualidade, é a melhor pedra para a sua necessidade. Vem para Pedras Quinzinho, porque Pedras Quinzinho tem a pedra que você precisa para a sua obra.